Os crocodilos do Nilo são predadores extremamente poderosos e temidos nas águas e margens dos rios africanos. Com suas mandíbulas incrivelmente fortes, que podem esmagar ossos com uma força descomunal e suas estratégias furtivas de ataque, eles são mestres da emboscada. Apesar de sua força e ferocidade, os crocodilos do Nilo têm um vizinho que pode se mostrar ainda mais imponente e perigoso. O hipopótamo Embora os crocodilos sejam conhecidos por caçar uma variedade de presas, eles geralmente evitam o risco direto com hipopótamos adultos. E por boas razões. Os hipopótamos, apesar de serem um comportamento aparentemente pacífico, quando estão submersos ou pastando, são, na verdade, extremamente territoriais e agressivos. E nesse caso, um crocodilo do Nilo resolveu fazer algo inacreditável, ao desafiar vários de seus vizinhos hipopótamos para uma briga. Esse é um momento inacreditável, que o crocodilo, sem noção, acabou se dando muito mal após desafiar um grande grupo de hipopótamos. Ele estava nadando pelo rio e recebeu diversos avisos para recuar. Porém, esse jovem crocodilo era rebelde e resolveu passar entre os hipopótamos. Os hipopótamos se juntaram e resolveram dar uma lição a esse crocodilo. O crocodilo foi atacado até a morte e acabou levando a pior. Dessa vez, a valentia desse crocodilo inexperiente acabou tirando sua vida. Mas também, que loucura desse crocodilo ao enfrentar todos esses hipopótamos.